A espera do grandão, a ver quando é que ele chega para o sacrifício, para o santo sacrifício. Tempo que davam para diminuir a temperatura e o final é para subir e ninguém entende isto. E as gêmeas com febre e eles estão por aí, olha já lá vem o dito cuspeito, faz-me sempre a surpresa. Grandão, grandão, vamos lá apanhal, vamos lá apanhal, vamos lá apanhal, vamos lá apanhal. Ele ainda vai dar a volta primeiro, ai ai, ai, você é um espetáculo, espetáculo, não é que você tenha andado, eu tenho estado preocupado consigo. Não tenho esperteira preocupado, nada, nada especial. Só que você teve para aí internado. A mais nada, olha já chegou a seguir, chegou a seguir a palavra. Esteve, esteve em primeiro repouso, primeiro repouso, olha como está, faz bem. Esteve disse que foi a sua esposa. Mas ela até fez algum serviço consigo? Sim, eu transportei uma televisão daqui e depois ela veio a pé para baixo. Não sei que televisão. Foi mandar arranjar a televisão, disse que a televisão não funcionava. Pode seguir. É para lá que a gente vá. É para São Paulo, é para São Paulo. Olha, não me perca até, por amor. A minha mulher foi dar uma filmagem, uma filmagem lá no Facebook dela, que era para mim, mas eu não a consigo transferir para mim de maneira diferente. É filmagens, é vindo a São Paulo. Estais, estais. Estais, estais. Estais, estais. Estais, estais. Estais, não sei lá. Mas você, como é que soube o meu? Ah, não sei, ó filho, é. Fica a falar tudo naquele, tem que ver com o desenho mail. Desmmmail.com O Angelo ao Chua, ao Chua, etc. Depois eu trouxe lá um torno Grandão e a minha mulher é que asилheu lá no Rio de Janeiro. Desculpe na Grandão. O René fica a ver nisso. É, é isso. Já uh, está a ver. É, é, dá um escudo. Dias, aqui, 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 aqui... A gente, aqui, aqui mais, aqui. A gente, aqui. A gente, aqui. Porque se não é que tem um templo. Aqui, aqui está. Tá. O que é que é? Isso, né? É. A mulher rala-se muito porque este é um mailbox e depois ela tem um trabalho de cuidar aqui, por exemplo, ela está lá praticamente aqui. A mulher está no caridade. 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 A mulher está no vapor. É, é, é... A CIDADE NO BRASIL Olha, então é assim, não é que eu desligar isto? Ficamos aqui por hoje. Virumei a volta a Portugal. A volta a Portugal, Virumei. Virumei.